Bandinha, isso vai dar certo! Meus cálculos estão corretos, feioso! Vou transferir seu cérebro para a professora, e você se tornará ela! Assim você pode tirar todas as boas notas para nós! Aí vamos poder ir para o campo de tortura esse ano! Ah, isso é seguro? Claro que não, feioso! Você só pode morrer! Legal, então vai logo! Agora! Você é um feioso? Sou! Então prove! Mas como? Legal, faz de novo! Sim, é você! Hum, onde foi que eu errei? Não está funcionando, eu acho! É por causa dos likes nesse vídeo! Tem poucos likes e vocês precisam curtir para arrumar! Fazemos isso por vocês! É só apertar um botão! Não custa nada! Então vai rápido e curte! Obrigada! Aqui está um sorriso para vocês! Aqui está um sorriso para vocês! Já está bom assim! Música estranha! Ah, oi! Ai! Legal! Uma garota morta! Posso ficar com ela, Vandinha? Ela não está morta, filhos! Ela tem pulso! Eu acabo com ela! Marinete! Eu poderia jurar que eu só bati em uma garota! Se você matar um, o outro aparece? Seria algum tipo de monstro? Vamos tentar! Quem foi o inteligente que fez isso? E quem pergunta? Ótimo! Se você fala, é porque tem um cérebro, então! Eu tenho um cérebro! Carrego ele sempre comigo! Tá! Já sei que é gente de outro mundo! París é minha agora! Ladybug não vai te salvar! Isso não é bom! Se a Ladybug não voltar, o Rock Moth vai destruir París! O que vou fazer? O que você está olhando? Isso! Você será a nova Ladybug! Não é a melhor escolha, mas não tem mais ninguém por perto! Então você será a Ladybug! Vou ser o quê? Depois explico tudo, mas por agora só vai lá! Ai! Opa! Opa! Abadice foi! Agora eu vou ficar com o quarto dela! Que coisa horrível é essa? Parabéns, você é uma super heroína E agora você precisa salvar Paris do Rock Moth Tira isso de mim agora E devolve minha cor preta Meus olhos vão arder com esse vermelho Você pode esperar até que Marinette acorde Aí você volta E se eu não quiser? Você não volta pra casa e vai ficar para sempre com essa roupa Você entende de tortura? Tá, vou te ajudar Ladybug aqui está Vamos, temos que parar o Rock Moth O que foi Ladybug? Por que seu cabelo está assim? E por que está com olheiras? Não dormiu direito? E você, quem é? Esse é o super gato Ele é louco pela Ladybug Ele também é um super herói E é muito lindo Sou eu, super gato Minha dama Que dama, o que? Você está muito forte Eu só queria beijar sua mão Faça isso de novo Faça isso de novo E você ficará assim A sua boca Entendeu? Ótimo Ladybug Ladybug, você está estranha Ah, mãozinha Ah, mãozinha Você está aqui também Ah, uma manusepada Ah, e o super herói? É, eu sei Essa cor é horrível Vamos salvar o mundo Eu tenho que levar ele mesmo Paris já é minha Ladybug, não adianta Não vai me impedir Ela não está sozinha Super gato Rockmore Que foi? Você deve fazer uma pose de super herói também Não, não me arrasta para essas danças de vocês Viemos tratar desse cara de máscara Então vamos logo Ótima ideia, my lady Use sua super chance O que? Bom, na super chance Você tem que pegar um ioiô E aí você faz desse jeito Super chance! É minha parte favorita Ah, sim, sim Eu vi um ioiô aqui em algum lugar Mas não tem bolsos nenhum aqui nesse uniforme Obrigada, mãozinha Isso é uma mão decepada? Não, olha pra mim Também estou chocado E agora? Ah, agora você faz é... Super chance! Uhum, super chance Ai, tem que fazer com mais entusiasmo É mais divertido se for... Super chance! Eu já estou fazendo super chance Ah, olha Ela põe a perna aqui E grita Super chance! Como lá em cima assim, ó Super chance! É de novo Super chance! Super chance! Sim, essa é sim É super chance! Super chance! Uhum! É lá em cima assim Olha, eu estou fazendo Se você não gosta Faz você mesmo Faz você agora O seu super chance Uhum! Parada aí! Agora você vai ver! Que pena que você me tocou com esse dedo Ah! 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 Não devem ir para a cadeia Eles devem ser exterminados Ah! Não! Não! Super gato! Super gato me ajude! Super gato! Não! Não! Não vai mais machucar ninguém Tá, para! Foi um erro ter trazido você aqui Mas eu vou consertar isso Por favor, não me faça mal! Eu não vou me ser mais mal Eu prometo Não me mate Eu sou louco Eu nunca fui tão humilhado Em toda a minha vida O que aconteceu? Teu! Não! Ah, o que está fazendo? Não fique triste Temos uma nova luta Olha só como ela é uma linda garota Não me abraço, mãozinha, pega Vamos, amigos Vamos ser melhores amigas Me dá seu nome para eu seguir você Espera Isso é pra você Ah, legal, muito obrigada Ah, que sinto legal Ficou lindo Ficou lindo For the lonely hearts For the ones that fear the dark You better run out, run out out of here Bet you can't look the other way Here's one from the broken road That's the only one you know You better run out, run out, truth or dare Get me out, take me anywhere but here Oh, anywhere but here Oh, no! Hey, Trim! O que você sabe fazer com papel? Posso fazer um avião, um barco e um sapo? Escreva nos comentários, eu vou responder e curtir Ah, então é aí que está minha outra camiseta Pessoal, dá o seu like Para que todos tenham uma alma gênera My friends and I will stop like every other day Shaking the fuck where all the birds are riding skateboards They look so hot! They look so cool! Everyone is around, man That's when I saw the summer noon I found it out I can see a holiday that will No! Everybody out in the world Stop messing around Calling all you freaks and nerds You're just missing what you want My brother's going down the drain My sister's living the dream But everybody's singing along It's okay, we'll all soon be gone Woohoo! Hey, what's the matter with the bright red lights Hey, in the moment when the world went blind But everything's alright We don't give a damn this time My daddy was a gambling man With no strategy Who gives a shit about him anymore Guess we'll never really settle the score Woohoo! Half the town's screaming out in vain The other half is fake But everybody's singing along It's okay, we'll all soon be gone Hey, what's the matter with the bright red lights? Hey, in the moment when the world went blind But everything's alright We don't give a damn this time Yeah No sound do video Não se esqueça de se inscrever no canal E dá um like Eu sou a Ana Nikita Lisa E até mais Até mais Vamos para os erros